Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. O Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção Relógio do Dia do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist que vem com relógio e 5 pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos mais R$ 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhadinha Luas Burras, por que a Lua jogou a lâmpada para a janela? Não sabe? Para ver como é a velocidade da luz. As notícias, por favor. Hip-hop, short. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Está garantido no Estatuto. Idosos vão ter direito à passagem. É de graça. O projeto já passou na primeira comissão do Senado. Benefício valerá para os maiores de 60 anos. E as minhas gratuitas devem ser dentro do Brasil. Detalhes na página 20 do seu Jornal do Dia. Na página 7 do dia, neve em Campo Grande? Não. Ruas do bairro foram cobertas de gelo ontem com chuva de granizo. Na página 47 da coluna de Regina Rito, autor revela como será a cena final de Griselda em Quimestampa. Nas páginas 50 e 51, na coluna de Léo Dias, Portela quer ter Luísa Brunet como sua rainha de bateria em 2013. Na sessão ataque, presidência ao CBF e deixa o cargo depois de 23 anos. CBF informa. Sai Ricardo Teixeira. Pressionado por aculações de irregularidades e com problemas de saúde, Ricardo Teixeira renuncia também ao comando do Comitê Organizador Local da Copa. José Maria Marim, assumo. Na página 39, na coluna de Márcio Guedes, dentro da sessão ataque, crise na CBF. Olimpíada será mais decisiva do que nunca para a mano continuar. Ainda na sessão ataque, Adriano, na página 34, Adriano deixa o timão e pode voltar ao Flamengo para reeditar Império do Amor com o 9. Na página 15, na sessão Rio de Janeiro, o corpo de bombeiros expulsa três militares que lideraram as greves da corporação. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, explosões para obras do metrô da Tijuca causam rachadura em imóveis de Ipanema. Na página 15, na sessão Rio de Janeiro, o PM é preso ou acusado de matar motorista de van na Zona Oeste por causa de R$ 1,00. Na página 27, na sessão País, dois ex-prefeitos de Tesópolis terão de devolver 700 mil reais nas cofres públicas. Na página 21, na sessão Economia, a prefeitura do Rio vai pagar até dois salários de bônus para 50 mil servidores na quinta. Roubo de crianças envolveu o capelão Juan A. Tardio Evidências de roubo de crianças, sem misericórdia e sem nenhum remorso. Madri, Espanha Para os céticos que não concebem que a Igreja Católica tenha estado diretamente envolvida e participando dos últimos obtidos nos negócios de tráfico de crianças, em seguida reproduzimos o texto que o capelão John A. Tardio, em 1952, remitiu para alguns adultantes a fim de legalizar sua nova filha sem que a mãe biológica pudesse imitá-la. Segundo o site Diagonal Periódico Preste atenção ao texto e determine por si mesmo quem é um criminoso que levaram a cabo um negócio tão macabro. No mandado de Garçon, eles documentam os mencionados pelos livros para discutir o roubo de crianças em Farnquot. Quando a más superiora fazia a hora, me entregou esses papéis. Foi quando a mãe se apresentou no conselho para dizer que não deram razão para uma criança que naquela época ela lançou. E agora vasculhando os papéis em meus arquivos, os encontro e os envio para que façam o seguinte. Quanto maior o conselho tem que preencher entre vocês. O prefeito e o pago, indevidamente assinado, trazê-lo qualquer dia à Câmara Municipal. Se por acaso perguntar aos cerramos, como você demorou tanto tempo para obter as unidades que apenas dizer que estava doente e esperando, pois é natural que o marido vai ficar bem. Assim, presente-eis pela Câmara Municipal e providencie a profilação notarial autenticada com o Dr. Ángel Sainz de la Massa, Rua Castelar, em Sevilla. E ao concluir essas etapas, a criança leva seu sobrenome. Se desejar que a criança não apareça para rastrear qualquer um dos escados, depois a presente-eis notário vai à Palácio do Arcebispo com documentos de profixação do provincial e os advogados. E lá, na Casa Policial da Arquidiocese, é a corrigir o problema para que eles enviem um ofício à Casa Cuna para ser desativado as unidades de escritório e outros batismais na Palácia que querem colocar um novo batismo. Ou outro batismal na Palácia que querem colocar um novo batismo. Em conclusão, este texto é a prova irrefutável de que os autores de tais negócios foram a Igreja Católica e funcionários do governo. Além disso, não foi só o roubo de bebês, mas também falsificavam documentos nas crenças e nos matismas. Embora isso tenha acontecido na Espanha, sendo franco, existem evidências até o momento de que o negócio ainda existe, e não só na Espanha, mas também em outros países, e os autores permanecem os mesmos. Freiras usavam o mesmo esquema de roubo de crianças em vários países. O tenebroso negócio de erosões de crianças na Espanha. Madri e Espanha. Desde a descoberta do negócio do tráfico de crianças na Espanha, o mundo está acordando, e já são milhares de pessoas sabendo que foram adotadas. Estão investigando se as suas adotações eram parte do negócio obscuro de crianças em que estão envolvidos tanto a Igreja Católica, as igrejas protestantes e as agências governamentais. No caso da Espanha, pode ser visto claramente que no processo ilegal de adoção de crianças, estão envolvidos a AEPA Católica, a Associação Espanhola de Proteção de Adoção. E o Juizal de Menores, em conjunto com a Freira Sor Maria Gomes Balboena, assistente social da maternidade pública Santa Cristina, isto é, agências governamentais e a Igreja Católica. Este é o mesmo esquema que temos visto no tráfico de crianças nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Irlanda e outros. Este doloroso esquema industrial com que impulsionou a adoção de crianças foi tão criativo, segundo a Freira Sorop, Maria Gomes Balboena, disse que em apenas 3 anos, movimentou mais de 3 mil adoções. Esta Freira estava à frente da coordenação de adoções durante mais de 12 anos, mas ressaltar que a AEPA foi composta por advogados, médicos e religiosos ligados a Opus Dei. Além do mais, para fechar o círculo, estava a Clínica Xandramon, que era o lugar onde os bebês nasceram, que logo era atribuído à Associação Espanhola para a adoção. No final dos anos 80, o processo de adoção foi passado para o Estado e foi nomeado como diretor da mesma o advogado José Maria Cruz, mas as irregularidades seguiam, seguindo o site Diagonal e Periódico. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Nicole Baus quer tirar a tatuagem com o nome do ex. Ex-Paniquete termina o relacionamento com Vitor Ramos. Com o fim do namoro com o jogador Vitor Ramos, Nicole Baus quer se desfazer de tudo que lembra o romance. A empresária da Espaniquete pontuou ao Fuxico que ela está focada no trabalho e que esse assunto já foi. Nicole terminou com Vitor porque ele estava mentindo e saindo à noite. O foco dela, agora, é só o trabalho e tirar a tatuagem, disse a empresária. O romance com o jogador Vasco começou em outubro do ano passado. Em meia-joua de amor, os dois logo tatuaram os nomes um do outro e trocaram a aliança de noivado. Eles até estavam à procura de um imóvel para juntarem as covas de dente quando o romance desandou. Mas a Espaniquete não costuma cultivar duas cotovelo. Ela já superou bem outros relacionamentos. A Bela já namorou Eican, Léo Santana, flertou com Neymar e Caíque Brito. Nicole se tornou conhecida em 2007 ao vencer o concurso Museu do Brasileano Caldeão do Hulk na Globo. Ela representou o Paraná Clube. Depois, integrou o cast de Gostosa do programa Pânico na TV, da ex-TV. E namorou o filho do ricasco, Ayke Batista, Thor. Bebedoso. Liza mostra os seis outra vez na Espanha. Cícero participa do Grana Hermano, o Big Brother espanhol. Liza mais uma vez deixou os seis aparecerem no Grana Hermano, o Big Brother espanhol, na noite de sexta-feira, dia 9, durante a primeira festa da brasileira no Confinamento Hermano. A Cícero participou da sua primeira festa na casa e ensinou os espanhóis a dançar em samba. Os brothers formaram uma fila atrás de Liza. Foi quando a tomara que caia da gaúcha caiu e os seis dela vieram à mostra. Liza também é assunto das conversas dos brothers do Grana Hermano. O jeito de dançar na gaúcha chamou a atenção, tanto dos homens quanto das mulheres. Quando Michel tirou Liza para dançar, a Yajna passou por eles e disparou um olhar feio para a gaúcha. Noemi e Daniel comentaram que ele dança tudo como se fosse samba. Já Cristiano ficou impressionado com o ritmo da brasileira. Você aguenta esse ritmo dentro de uma só mulher? Eu não aguento, disse Alessandro. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Luciano Huck sobre o filme Heleno, Animal. Pré-estreia aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Após a sessão de pré-estreia de Heleno, algumas celebridades conversaram com a imprensa e contaram o que acharam no filme. Luciano Huck, um dos mais exigidos da noite, classificou o filme como Animal. A produção, o texto, a fotografia, foi tudo sensacional. Eu emocionei muito. Tarela, uma das mais exastasiadas com o filme, quase teve que se sentar no chão para assistir, pois as salas estavam super lotadas. Assistia de qualquer lugar, porque o filme vale a pena. Nunca vi uma sala de cinema tão lotada, disse. Quem também prestigiou a estreia foi a Tav Miller, Rafael Mandeli, Ingrid Liberato e o jogador do Botafogo, Louco Abril. Quem não teve a mesma sorte foi o Chão Menezes e o Malu Mader. As atrizes chegaram atrasadas e não encontraram o lugar para assistir o filme. Gente, depois falo com vocês, vou ter que correr para outro cinema para assistir o filme. Disse o Malu Mader ao sair com o marido do Tony Bellum. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho, edição 1906, de hoje, terça-feira, 13 de março de 2012. Fica com a equipe, um super vídeo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura, Angelical, contigo, hein? Assim é a Bonaia. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.